E aí família, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Olha o sol, olha o sol, sol, só atualizando aqui, é pro canal não ficar parado, né? Eu ainda não posso fazer as caçadas, o rio tá cheio ali, o sol tá aparecendo, tá secando um pouco o chão aí E... tô mexendo aqui na pantera, ajeitando algumas coisas, já troquei a mola, né cara? Troquei a mola, botei a mola nova, aí já muda tudo a força dela, né? Porque já deu tempo dessa mola aqui, porque é diferente, né gente? Eu não uso aquele molão lá dentro, né? Não, 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 é só, é um esquema aí que é top, dura bem mais E a precisão ali, sempre a batida, entendeu? A constância ali do disparo sempre, sempre ao mesmo, é top, top, muito top Peço desculpas aí, pessoal, pelo vídeo, o segredo, né? Luneta SFP, o segredo, dando dica pra vocês aí E perdão, cara, depois eu tava analisando ali, até minha esposa comentou Parece que tu tá brabo aí no vídeo, né? Tu tá de cara, não sei E realmente o meu tom de voz ali, né? Parece que eu tava de cara, de cara E eu tava realmente de cara, mas não é com você, gente Eu tava bravo ali, porque tá vindo tanta coisa aí, né gente? Os caras tão vindo com os dois pés na porta aí, né? E falando algumas coisas que... Vou ser bem sincero, cara Perante a lei, eu tô errado, certo? A gente tá errado, mas... Aí vem outros pra encher o saco, pra incomodar, cara Que acham que tudo é igual, não é a mesma coisa, cara Então, eu nem respondo Às vezes o pessoal, mas o cara nem responde A gente, nem... É que é uma encheção de saco, cara Que tu, às vezes tu fala E os caras fazem lá Não, mas eu fiz aqui E tu fez aí Não tem... Cara, não tem... Não tem como explicar, gente Cada caso é um caso Você pode ter a mesma carabina, cara A mesma luneta Certo? Mas alguma diferença no raiamento ali do cano Mesmo sendo a mesma carabina, cara A mola Alguma coisinha ali, cara Vai dar diferença Pode ter até o mesmo chumbo Certo? E aqui também, ó Já dá diferença Vocês estão me entendendo? Então, é... É muita coisa É muita coisa, sabe Que... Então, acaba se tornando uma encheção de saco, né, gente Porque... Tipo, ali Nem sei o que foi ali Agora, né Estressa Estressa, né O cara... Ah, Márcio, mas Não é só se tu regular pra 10 metros É claro O chumbo vai passar por cima Mas se tu regular pra uma distância Entendeu? Mas se tu regular pra uma distância maior Né? 50, 60 metros O chumbo vai passar por cima também Claro que vai passar por cima também Mas... Eu falei no vídeo, cara Que eu tava assistindo os caras caçando, né Em tocaia E coisa E principalmente dentro do mato, cara Mato fechado Mato fechado Né? É uma árvore a cada 3 metros 5 metros, né? Como é que tu... Tu vai regular uma carabina pra 50 Tu vai regular uma carabina pra 50 metros Atirando dentro do mato fechado, cara Não tem lógica, velho Né? Daí, como é que tu não vai se estressar com... Com os caras desses, velho Entendeu? Que tu vai fazer uma tocaia Tu vai fazer uma tocaia E tu vai botar a tua ceva a 50 metros Então... É... Enfim É... Eu fico aí às vezes de cara Porque tá estourando isso aí, né Os caras tão vindo pra cima dos caçadores Né? Já comentei lá sobre o Charles Dias Beleza, direito dele Perante a lei Tá ok, certo Então não vamos mais aí Daí o pessoal me comentou Que o Thiago Sá fez um vídeo aí Sobre subsistência Falou um monte de coisa Não tem como eu lá Eu rebater, debater Fazer vídeo aqui Tentando, né? Porque perante a lei Os caras tão certo, né? Mas depende do que falo no vídeo Mas o pessoal pediu Marcio, assiste Assiste pra te ver O do Thiago Sá Assiste, beleza Quando voltar a internet mesmo, cara Aí eu vou Né? Porque eu tô devendo visita pra vocês Não é justo Certo? Eu ir no canal do cara Que eu não sou mais inscrito Beleza? E... Nem vem no meu Certo? E... Que que eu quero lá? Né? Não me interessa, né? Então, como diz A nossa opinião é uma, né, cara? Então a gente vai indo, né? Com... Dei preferência com consciência, né? Só sei que... Só sei que... Às vezes a gente fica chateado Porque toda essa treta tá dando aí Eu digo 100% pra vocês, cara Sem eu ver vídeo nenhum Não é por causa de quem realmente Tá com uma carabinazinha Dentro do mato aí caçando, cara Vocês tão me entendendo? Não é Não é não É coisa mais grossa aí, cara Os caras tão... Tão maquinado Maquinado, cara Pra caçar Entendeu? Tão sentando o dedo aí, cara Entendeu? Daí tão indo com os papos De necessidade, sei lá o quê Ou alguma coisa Aí os caras tão vindo em cima Entendeu? É mais fácil você falar Cara, eu tô caçando Porque eu gosto Entendeu? Por conta e risco O direito é meu O problema é meu O problema é meu O pneu é minha Pronto, cara Vai Tá me entendendo? Só que Aquele que realmente Caça, cara Que juntou ali 200 reais 300 reais Pra pegar uma carabina usada, velho Entendeu? Pra ir caçar aí Dentro do mato Que o cara mostra Como é que é a casinha dele, né? O fritinho No fogão simples ali, cara Esses aí que tão sofrendo, né, cara E principalmente aqueles outros lá Que senta o dedo, cara É Começa a assistir o vídeo É pá, 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 pá Tiroteio Parece que eu tô gago, né? Tá, 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 tá Termina o vídeo Os caras não mostram Como assim terminou o vídeo? O cara O que o cara fez com aquele monte de pomba Não mostrou nada Nem se juntou Nem se fez um frito, entendeu? Então é um monte de coisa aí Então a gente fica De cara, né? Que vai acabando Se desgostando um pouco De, né De, ô gente Calma aí, vamos, né? É E é muita coisa Quando estoura assim, cara Tu não vê esse pessoal lá, velho Tu não vê, infelizmente Tu não vê esses caras lá Né? Batendo de frente com os caras É os canais pequenininhos Verdade, cara É os canais pequenininhos Quando deu esse negócio Com o Charis lá Que eu fui lá assistir a live Antes de dar uma opinião Antes de ficar sem internet Sem dar essas coisas Eu fui lá dar uma Rápido assim, né? Fiquei Travando Vou deixar carregando isso aí Aí eu assisti Depois eu vi alguns comentários ali Canal pequeno, cara E os grandão mesmo Que era pra ter ido Lá não foram Então Mas enfim Tá, pessoal? Então Desculpa aí Não foi Desculpa aí mesmo, cara Mesmo, mesmo, mesmo E assim que der Foi muita gente, cara Muita gente mesmo Me pediu Márcio, assiste esse vídeo aí Do De subsistência Que o Thiago fez lá E dá a tua opinião, né? Eu, beleza, cara Quando der Eu vou lá e assisto pra ver, né? Que foi muita gente Mais que o do Charles Dias, cara Aí o pessoal veio aqui Põe, assiste, assiste, assiste Ué Deve ter alguma coisa Então Depois eu vou lá Tá bom, família? Então Tá aí Nossa tabelinha É... Tô chateado, cara Eu só posso ir Onde é que eu risquei aqui O asterisco, ó Até 161 metros, cara Por causa do Acaba, né? Meus dots Aí eu teria que tirar Do zoom 12 Foi onde eu zerei a luneta, né? Eu zerei pra 50 metros agora Para ela 50 Eu zerei com 50 E... Pra fazer disparo A mais que 161 metros Metros Eu teria que Baixar o zoom do 12 Pro 8 Ou pro 7 Aí eu teria que fazer Outra tabela de novo, né? Aí o pessoal O time é comentado Márcio Não perde tempo Fazendo isso aí Não perde tempo Márcio Não perde Não, não, não Baixa um É... Um aplicativo lá Que faz tudo É uma calculadora Eu não sei o que mais E o rapaz, cara Queira ou não Pede a graça, né? Mas eu vou dar uma olhada Filho mesmo Vou dar uma olhada Aí dependendo Eu mostro pra vocês, né? Se é bom ou não Se vale a pena Né? Mas o bom é assim, cara É bom aquela Ih, agora vai, vai Será que Será que eu tô calculando certo, né? O que O que Pra mim, né, família Pra mim A dificuldade mesmo É a compensação lateral, cara Lateral Aqui venta muito, velho O vento Mas nossa senhora A compensação lateral É complicado, cara É complicado, mas É... Tem solução, né, cara? Eu vejo que os caras Tem uns negocinhos lá No dia, se Deus quiser Eu compro aquele troço Pra ver, né? Diz que Mede a... A... A velocidade do vento, né, cara? Entendeu? Aí na ordem Tu faz... Tu mesmo faz uma tabelinha, né? De quanto tá o vento Ah, hoje tá 6 Tu bota ali O que que percorre, né? O que que ele faz O desvio do chumbo, né? Por a cada 10 metros Ou a cada 20 metros Uma coisa assim Tu faz uma tabela também Então, mas tudo com o tempo Quando tiver uma graninha aí A gente... É esse o investimento Tá bom, família? Grande abraço Fica com Deus Progresso pra todos vocês aí Logo eu tô aí Mais uma vez Prestigiando O canalzinho de vocês aí Os seus vídeos Sempre, tá? Com aquele comentário Com aquele like Verdadeiro Assistindo tudo aí Tá bom? Perdão mesmo Desculpa por Essa arrogância Pela falta de paciência Que eu tava ali no vídeo Cara, mas não é com vocês não Família É muita coisa aí E... Seguimos Firme E forte Até o fim Valeu E aí E aí